Programa não recomendado para menores de 10 anos. Eu quero agora chamar a sua atenção para o outro quadro sensacional que nós vamos colocar no ar agora, que é o quadro Melodia, a primeira novela com diálogos musicais da televisão brasileira, simplesmente sensacional. Dá uma olhada. E aí, Júlio, tranquilo? E aí, Beto, beleza? Beleza mesmo, hein? Cara, olha essa gata aqui que eu encontrei no Facebook, ó. Caramba, cara, ela é gata mesmo, hein? E tirar foto no espelho pra postar no Facebook. Cara, hoje eu inventei uma história pra Mari ficar em casa. Hoje eu quero sair. Hoje eu quero trair a minha namorada Isso não é de Deus, não? Ah, é o Carlos. Ele deve ter chegado. A gente vai fazer alguma coisa hoje, hein, cara? Tira esse óculos aí, ajeita o cabelo. Esconde o texto também. Oi, Carlos. Pode subir, pode subir. Tá bom. Tá ok. Amiga, você não vai querer sair hoje? Não, amiga. O Júlio tá doente. E não quer sair. Quer descansar. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Tá muito boba mesmo, né? Acreditar na história dessa. Claro que sim. Eu acredito no amor Deixa pra lá, vai. Não acredita mesmo? Vou fazer qualquer coisa, não acredita? Então pronto. Ai, amiga, como você é desconfiada. Mas e aí? Alguma novidade? Amiga, eu conheci um gato lá do meu condomínio, viu? Nossa. Sério? E como é ele? Ele é bonito e carinhoso. Do jeito que eu gosto. Ih, sabe dar melhor. A gente vai sair hoje, meu amor. Você já conquistou o gato, amiga. Que rápida. Eu posso conquistar tudo o que eu quero. Tomara que dê certo, amiga. E qual o nome dele? Ah, o nome dele é Carlos. E aí, Carlão. Pensei que você não vinha hoje, cara. Pois é, cara. Peguei o engarrafamento. A gente vai pra onde hoje, hein? Pois é, cara. Assim, eu tô conversando com uma mina gata, sabe? E eu tô pensando em chamar ela pra sair. Quem é ela, cara? Ah, ela é uma... Na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Você fala com ela, manda ela chamar uma amiga. Ah, cara, eu tô fora. Eu tô fora. Eu tenho que acordar cedo amanhã. Eu tenho prova. Eu não vou, não. Tá ok. Então... Você tem alguma amiga aí pra levar? É. Liga pra ela. Mari, é o Carlos. Alô, amor. E aí, gatinha? E aí, a gente vai sair hoje mesmo? Ah, vamos sim. Gatinha sonhada, cê tá querendo o quê? Pra mim tanto faz. Ah, então. Eu tô com um amigo aqui. Será que cê não tem um amigo assim, sei lá? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que eu tenho um amigo assim. Mas eu vou ver primeiro, tá bom? Aí depois eu ligo pra você. Tá ok, beijo. Tchau, beijo. Nem pense nisso, viu, dona Bia. Amiga, o Júnior não vai saber de nada. Vamos? Não, amiga, não tenho coragem. O que eu vou dizer pro Júnior? Não fala nada. Deixa tudo assim. Ele não precisa saber de nada. Ai, amiga, sei não. Mari, você não é obrigada a ficar com ninguém lá, não. Deixa acontecer naturalmente. Tá, vai, eu vou. Mas sempre é somar, tá? Amiga, relaxa. Vai dar tudo certo. Ah, vou já ligar pro Carlos. Fala aí, gata. Oi, Carlos, tudo bom? É que eu consegui uma amiga pra gente ir. Vamos embora. E me diz só uma coisa. É aquele barzinho do nosso bairro, né? Sim. A gente encontra vocês lá. Até já. Irmão. Tem a sua namorada, cara? Tô bem aí, tô bem aí. Ela deve estar dormindo essa hora. Então, vamos nessa? Vamos nessa. Ah, eu já vou indo, cara. Vamos lá, vai. Vamos logo, amiga. Ai, amiga, será que eu não vou me arrepender? Ai, Mari, não sofre. Tô namorada não tá lá dormindo? Se for pra sair, minha filha, é pra aproveitar. Quer saber? Eu vou aproveitar mesmo. Parabéns, galera. Parabéns, sensacional. Na sequência, eu vou até conversar com o elenco do Melodiá. Mas antes... Diretor, prepara Mari na praia, que eu quero mostrar. Tá? Mas antes, parabenizar aqui o elenco da novela Melodiá. Você é o... Daniel. Vocês tão sensacionais, que coisa. E esse grupo, é assim, vocês já tinham esse grupo há muito tempo? Não, na verdade... Não foi o Elton que foi reunindo todo o grupo? Foi o Elton que foi convidando o pessoal pra participar e aí... Deu nesse quadro aí, bacana. Muito bacana. Você é a estrela do quadro, né? Oi? Você que mais aparece no quadro? Eu? É. Você tá bem, parabéns. Você é a... Micaele. Micaele, né? Micaele. Você também, dialogando com ela, ficou sensacional. Você é a... Andressa. Andressa. Como temos bons atores aqui em Fortaleza. Você deve pensar até numa novela futuramente, né? É, com certeza. Você é o... João Fontenelle. Tava bem também, parabéns. Obrigado. E você? Roberto Luiz. Roberto Luiz. Bem, parabéns a todos. Elton, parabéns. Elenco muito bacana. Repita, TV Diário pode pensar numa novela. Conversa com o Elton. Já tem o elenco. Muito mais atores excepcionais aqui em Fortaleza. E a gente vai continuar com esse quadro que tá sensacional. O quadro Melodiá. Gente, você tá aí com a capa...